O programa em discussão de hoje vai falar sobre e-sportes, são competições organizadas de jogos eletrônicos que ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Olha, para essa conversa eu recebo Américo Espalhargas, que é advogado, Luiz Ojima Sakuda, que é professor universitário e também Leonardo Murakami, que é diretor de e-sportes. Sejam todos bem-vindos aqui à TV Alespe. Bom, para começar, para um bom leigo, o que é e-sportes? Bom, esportes, na minha opinião, é como qualquer esporte tradicional, com algumas diferenças. A primeira diferença é o lugar onde você pratica o esporte, onde você realiza competições. Ao invés de ser num campo físico, passa a ser um campo virtual. Mas, tudo que envolve esporte também está no e-sport. Então, assim, os atletas treinam quantidade de horas como um atleta do futebol treina. Ele joga em um clube, assim como um atleta do vôlei joga. Ele joga em campeonatos nacionais e campeonatos internacionais. A gente tem uma série de marcas, patrocínios, conteúdo de mídia, como a gente tem no esporte tradicional. Então, assim, para mim, a grande diferença é isso. É onde você pratica o esporte. Apoio, né? Toda a equipe de apoio. Sim, não, toda a equipe de apoio, gerentes, psicólogo, nutricionista. Nossa, tem tudo. Tem tudo, completamente tudo. Então, é isso. O que mais muda é realmente onde você pratica o esporte. E também a maturidade de como já está formatado como negócio. E o que mais envolve também a legislação e tudo mais. Essas são as grandes diferenças. Mas é esporte. Os jogos, eles acontecem no campo virtual, mas pode-se competir com pessoas de outros países? Como que funciona? Sim. Bom, os jogos, apesar de você jogar num campo virtual, as equipes profissionais vão para... A gente tem campeonatos presenciais. A gente tem as duas equipes sentadas em estações de jogo, mas conectadas em um campo virtual. Certo. Funciona dessa forma. Então, assim, a gente tem campeonatos presenciais, nacionais e internacionais. Normalmente, o modelo aqui no Brasil é assim, você vai jogar um qualificatório, um campeonato inicial e os melhores colocados desse campeonato nacional, eles vão ter direito a jogar o campeonato internacional. Normalmente, com as despesas pagas, você vai para os Estados Unidos, Europa, Ásia, para qualquer lugar do mundo. A gente foi, durante esses últimos dois anos, a gente foi para todos os continentes. E, assim, uma quantidade de países, não sei, mais de dez países já competindo nos torneios internacionais. Eu nunca participei de uma competição como essa, mas já vi várias imagens, vídeos, que mostram, por exemplo, ginásios lotados e ali como se fosse uma arena e no meio ali os jogadores na competição. Sim. Funciona assim? Nos outros países também? Ou dá para se jogar de casa? Como que é? É possível, né? É possível você jogar de casa, mas a grande questão do evento presencial é para o público chegar perto do atleta, do time que ele gosta e ele ter esse contato físico. não só com o time, mas também com as pessoas que gostam da mesma coisa que ele gosta, de estar ali torcendo. É um evento como qualquer outro evento de esporte. O cara vai lá, ele vai assistir a competição, ele vai ter contato com as pessoas ali do ambiente, ele vai ter acesso a comprar itens específicos, ele vai comprar um uniforme de um time que ele gosta, ele vai comprar alguma peça do jogo que ele gosta, um pequeno boneco que seja o boneco do jogo. Então, assim, ele tem acesso a essas coisas. E o público é extremamente carente quanto a esse tipo de evento, evento presencial. Para você ter uma ideia, agora nos últimos meses a gente teve eventos que os ingressos acabaram em 20 minutos. Então, 10 mil ingressos de venda online acabam em 10 minutos, porque a procura, a carência desse público online de ter um evento presencial para ter um contato mais próximo com os ídolos e com as pessoas que gostam da mesma coisa que ele gosta é muito grande. E, Luiz, dá para assistir, acompanhar também pela internet. Tem o público que está ali no presencial, mas essa competição também é passada online? Sim, e ela é transmitida por uma quantidade grande aí de streamers e etc. E aí você tem aqueles números enormes de audiência. Acho que tem uma coisa que é interessante, é que você vê que uma parte do público mais jovem, ele só assiste, ele não assiste mais TV aberta, nem mesmo TV a cabo. Assiste muitas vezes as plataformas de vídeo e tal, e de filmes, mas essas não têm propaganda. Então, muitas marcas estão prestando cada vez mais atenção nos e-esportes, porque é o jeito deles conseguirem se comunicar com esse público mais jovem, que não está mais nas outras mídias que eles já estão acostumados. Rede social é muito caro para fazer publicidade. E aí eles estão indo para o e-esportes também, prestando cada vez mais atenção. A gente já vê marcas diversas aí com o mesmo tipo de abordagem que eles já tiveram, que eles continuam tendo, na verdade, com esses esportes tradicionais de pegar grandes figuras do futebol e de outros esportes, também fazendo já com outras, agora com figuras do e-esportes. Acho que isso mostra também como que essa influência do público e do espetáculo, do negócio como um todo, está tendo nas outras indústrias também. Outra coisa que acho que é interessante é como que o e-esportes representa uma... Se a gente pega a abertura do CBLOL do ano passado, que foi o Emicida, foi o principal atração da abertura, e ele representa isso, representa muita coisa, porque é uma... Ele quebra aquele estereótipo do só do metal, que era a música, ou entre aspas, oficial do gamer, é o metal, então não é o metal, é o Emicida, que também tem uma questão de valorização das pessoas que são vistas, volta e meia, como estranhas, ou como... Não, a gente tem orgulho, então um orgulho de ser gamer, um orgulho de... E ao mesmo tempo tem uma cultura gamer, mas tem também uma cultura que vem do esporte, né? Você pega aquela... Quando os jogadores entram na arena e tal, eles entram como se fosse... Parece que o cara entra com o manto lá como se fosse do boxe, do UFC, né? Mas é, mas é. Tem uma coisa assim dos fãs, dos... Então ali você vê várias coisas compartilhando essa... Pedaços aí da cultura, dessa nova cultura que está surgindo. Então tem coisa digital, tem coisa geek, tem coisa... Mesmo no próprio... Na própria letra lá do... É só um joguinho, eles disseram, né? Mas ele cita cultura pop, ele cita questão de superação, questão de... Tem várias questões que são muito importantes para o público, né? Então acho que isso... Mesmo você ver a abertura, você ver o show e o show de luzes e como é que são as projeções, ele vê como tem uma tecnologia também que é de ponta, de espetáculo que está sendo colocado para... No fundo, para um público que entende essa linguagem e eu acho que isso vai ser cada vez mais comum nas outras indústrias. Então acho que ver games não é só ver games, mas é ver o que vai acontecer no resto das indústrias. Porque no fundo, games é ao mesmo tempo digital e criativo. E se é uma coisa... Todo mundo fala, né? Século XXI vai cada vez mais ser o século que as artes criativas, mas mesmo o componente criativo em cada uma das indústrias vai ser cada vez mais importante. Quer dizer, o que a máquina não faz é o que vai ser importante. Então esse componente criativo e o digital, que a gente já está vivendo, mas vai cada vez ser mais importante. Isso, então a gente já estava falando de plataformas lá na década de 80 em games. Quer dizer, hoje a gente fala em imbelezação, um monte de coisa. Então um monte de coisa que eu vejo, que a gente está falando hoje aqui de esportes, a gente vai começar a ver pipocando em outras coisas também. Então acho que um convite aí é prestar atenção no que está acontecendo para poder entender o que... E antecipar tendências. Acho que isso é super interessante. O professor até comentou sobre a audiência, né? Eu tenho um dado aqui de 2018, que em 2018 os usuários do Twitter assistiram 218 milhões de horas de transmissão de ninja. Ninja é um jogo. Não, é uma pessoa, é um streamer. É uma pessoa. Peraí, uma pessoa conseguiu tudo isso de visualização. Hoje ele é um popstar. Esse cara anda nos Estados Unidos, ele é parado na rua porque ele é um cara extremamente famoso. Nossa. Assim, tanto o respaldo dos fãs dele, quanto as marcas que patrocinam ele, quanto o que ele ganhou de dinheiro também, que ele foi renumerado por fazer isso muito bem. Os artistas famosos que fizeram, participaram da transmissão online dele de jogo, que a gente chama de streaming, né? Aham. Artistas famosos, esportistas, muita coisa. Participou de programas de TV inúmeros também. Hoje ele dá palestra para incentivar os jovens a fazerem algo representativo, entendeu? Ele é um cara muito bom. Doutor, a legislação em relação a isso, né? Porque já ganhou o mundo. Lá fora, em outros países, claro que já tem um pouco mais de estrutura e aqui no Brasil a gente, né? Vocês começam a estruturar toda essa competição, esse jogo. Eu queria que você falasse que pé que tá, né? Acho que tanto o Leonardo quanto o professor Luiz trouxeram alguns elementos do que tá acontecendo hoje em dia e mostra que o esporte está passando por um movimento de profissionalização. A gente tá, como você bem disse, num estágio menos desenvolvido, eu diria, do que países como os Estados Unidos ou a própria Coreia do Sul, mas é um caminho que eu enxergo sem volta. Os clubes têm muita visibilidade hoje, como a gente debateu aqui, a questão das marcas, né? Uma exigência comercial e do público e do mercado cada vez maior por profissionais, por condutas profissionais, por condutas éticas bem montadas e isso passa, evidentemente, por uma situação jurídica bem montada. Hoje o atleta, ele é profissional, ele é um empregado. O regime dele é a CLT, dele ou dela, né? A gente tem também as mulheres, evidentemente, nesse cenário. Então, é uma situação de emprego, uma relação de emprego nitidamente. Qual é a diferença? É que não é uma relação de emprego comum, é uma relação de emprego desportiva. E aí a gente tem a Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, que faz o regramento. Mas qual é a grande curiosidade do esportes? Você não tem só o atleta profissional ou a atleta profissional no time. Você tem outras pessoas, ou em volta disso, gente gerando conteúdo, né? A gente tem os youtubers e os streamers. Os streamers são os que fazem as transmissões dos jogos e das suas habilidades esportivas ao vivo. Os youtubers normalmente fazem isso de maneira gravada. Mas essa geração de conteúdo que o game, que o jogo permite, também tem uma legislação específica. Então, às vezes, você tem uma marca patrocinando aquele streamer ou aquele youtuber para fazer uma inserção publicitária dentro do jogo. Isso é um contrato de patrocínio. Isso está legido pelo Código Civil. Às vezes, você tem situações de influencers e fazendo atividades publicitárias em rede social ou participando dos jogos ou fazendo, às vezes, ao vivo, né? Nas areias, nos campeonatos presenciais. A gente tem visto cada vez mais as marcas trazendo e querendo atingir esse público, atingir esse mercado. E o movimento que tinha anteriormente era um de marcas que a gente chama de endêmicas, né? Que são próprias do mundo da tecnologia, do mundo dos jogos. E agora, cada vez mais, a gente vê marcas de sorvete, alimentação, cuidado pessoal, higiene. Entrando nesse cenário, bancos também aparecendo cada vez mais, meios de pagamento. Porque são... Telecom. Telecom também. É um público muito relevante, né? A quantidade de pessoas que assistem hoje pela internet, pelos canais que tem... A gente tem várias empresas prestando esse serviço de transmissão dos jogos. Cada vez maior o mercado consumidor nisso e as marcas estão muito atentas. E, de novo, quando a gente tem uma relação de consumo aí, também tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, é um cenário extremamente delicado, vamos dizer assim, porque há muita relação e a relação jurídica é muito particular em cada um dos cenários. O movimento financeiro desse setor está em quanto? Do cenário brasileiro? Isso. O cenário brasileiro, a expectativa de games no geral, já é bilionário. Já é um setor bilionário. É, os esportes compõem uma parcela, é uma fatia só desse bolo, mas é isso, a gente está trabalhando na profissionalização em várias áreas, em áreas diferentes. Na capacitação, em ter os atletas profissionais, as competições cada vez no formato melhor, um espetáculo maior, as marcas entrando. Nós, em ETZ, agora, a gente tem marca de bebida muito grande como patrocinador. Temos aí transmissão online, também do setor de pagamento. Pagamento, fregadenceiro. Tudo isso faz com que a gente consiga prover aos atletas, aos streamers, uma condição de trabalho ideal, um salário bom, uma segurança de que ele vai ter uma carreira. Então, essa preocupação com a carreira do streamer, do atleta, é para isso que a gente trabalha. A gente constrói um produto profissionalizado para que uma marca enxergue que o nosso trabalho é profissional. Eles vão ajudar a gente com um patrocínio ou com algum tipo de parceria. E a gente vai fazer esse repasse para que a gente consiga atingir o maior número de atletas e streamers, para que eles tenham a melhor condição possível para fazer o trabalho deles. Além disso, claro, a gente trabalha com a nossa base de fãs para que eles tenham o melhor espetáculo possível. É sempre essa balança. Aí você falou que o interessante é que o trabalho que vocês fazem é que eles tenham um bom salário. Sim. Aí esse salário é de quanto? Porque eu, em algumas pesquisas ali, eu vi que tem competições que pagam 100, 200 milhões de reais. É isso mesmo? É isso, só falando de premiação de campeonato. Vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, lógico, o mínimo vai ser perto do salário mínimo. Então, a gente vai ter a atleta ganhando 1.500, 2.000 reais ali. A atleta profissional. Até um teto nacional, talvez aí a 30, 50 mil reais por mês de salário. Já jogadores que estão jogando nos Estados Unidos ou na Europa, eles conseguem ter um teto salário um pouco mais alto. Aí estamos falando de 25 mil dólares, 40 mil dólares. E salário fixo, além das premiações de campeonato. Como você disse, premiações de campeonato. É um campeonato internacional, ele com certeza vai ser um campeonato em milhões de dólares. É 1 milhão de dólares, 50 milhões de dólares, são esses os valores. Depende muito da modalidade esportiva e de qual é a publisher, qual é a dona do jogo e quais são os patrocinadores do evento específico. Mas além disso, ainda, um jogador que fica muito famoso, ele consegue acordos comerciais de patrocínio próprio. Então, vai uma marca que vai patrocinar ele para fazer uma ação específica. E aí já também são outros valores. Os streamers, eles conseguem ter um contrato, um salário fixo ainda maior que o atleta profissional. É claro que o atleta profissional, muitas vezes, ele também é streamer. Ele usa uma grande parte do tempo sendo atleta profissional e uma pequena parte sendo streamer. Ele faz uma composição de renda nesse sentido. Deixa eu te dar um exemplo. Streamers brasileiros, a gente já tem streamers ganhando três dígitos tranquilamente. R$100 mil, R$150 mil, os contratos já estão bem altos para os streamers mais relevantes. Professor Luiz, alguns países, até os Estados Unidos, já tem dentro da formação, ali no colegial, aulas para estimular a utilização dos games e até a profissionalização para um gamer. Aqui no Brasil, que pé estamos? Acho que tem aí diversas utilizações de games. Quer dizer, a maioria das vezes, quando o games entra no currículo, não é necessariamente para jogar profissionalmente desse jeito, mas para outras finalidades didáticas mais tradicionais. Mas mesmo assim, a gente já vê que tem interesse, já tem clubes... Bom, tem um campeonato universitário de esportes de diversas modalidades e você vê, eu acredito, tem uma tendência, assim como nos Estados Unidos isso já tem, quer dizer, universidades que tem clubes, que tem times e eles dão bolsa, enfim, assim como os esportes tradicionais estão dando também para os times de esportes deles. Eu acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil também, num curto espaço de tempo. O engajamento do... é um outro patamar, acho que o engajamento que teria um clube de uma universidade seria muito maior do que os clubes de esportes amadores, que as universidades hoje têm e mantêm e tal, tem algumas universidades que têm mais tradição do que outras. Então, isso eu acho que vai ser uma coisa marcante. Tem uma outra coisa que é interessante, é que tem diversos estudos que mostram que os jogos também... Em geral, o jogo é visto como vilão, né? Tipo, atrapalha os estudos, atrapalha, enfim, atrapalha a vida das pessoas. Ok, existe realmente uma... assim como para outros comportamentos, você tem um pessoal que tem problemas de compulsão, etc. Tem especialistas para tratar disso, mas você também tem estudos que vão mostrar como que os jogos podem ajudar a resolver problemas, a desenvolver uma série de habilidades. Tem até um amigo nosso, que é editor de uma dessas grandes redes de informação, né, voltadas à tecnologia e esportes em particular. E ele contrata sistematicamente, eu quero gente que foi pro player, né, que é o pessoal que já foi atleta profissional de esportes, é porque a capacidade de resolução de problemas, assim, em curto espaço de tempo e sob pressão é muito alta. Sim. Porque ele tem que resolver com uma variável, literalmente na batalha, entre aspas, né, porque uma boa parte dos jogos competitivos são de competição, enfim, batalhas virtuais. E ele tem que tomar uma série de decisões, que ele tem que ter treinado muito, ele tem que estar preparado para na hora que tiver que tomar uma decisão, ele tem que ter uma decisão rápida e precisa. E ele falou, e é isso para o mundo dos negócios, para a mídia em particular, acontece muita coisa ao mesmo tempo, ele tem que decidir na hora se o que vai cair de pau, o que vai subir, enfim, ele tem que tomar que patrocinador que vai ter prioridade, para qual projeto, e ele tem que decidir isso na hora, né, então ele tem, obviamente, ele tem que se preparar para tomar essa decisão, mas ele tem que ter essa segurança de tomar decisão sozinha quando ele precisar, assim como ele tem que saber quando que ele tem que consultar os colegas, se esperar o outro a fazer alguma coisa, antes de ele sair fazendo e querer ser o herói. Então, esse tipo de coisa de espírito de time, comunicação, é uma coisa que, principalmente em times profissionais, isso é muito trabalhado, tem, como eles falaram, tem psicólogo, tem outros profissionais trabalhando, para você ter uma comunicação não agressiva, enfim, você tem uma série de coisas que, às vezes, são estereótipos, e realmente acontece em partidas amadoras, e a gente tem um trabalho grande aí a ser feito, em alguns aspectos tóxicos aqui da cultura gamer, mas isso você vê que, as pessoas que vão ver como é que uma equipe profissional faz, não, então não é desse jeito que é o estereótipo, é muito pelo contrário, exatamente evitando esse comportamento não colaborativo. Aí funciona bem como se fossem os times mesmo, hoje o que a gente vê, por exemplo, um time de futebol, tem ali o seu centro de treinamento, com apoio psicológico, jurídico, fisioterapeuta também, então, por conta do próprio manusear ali, do controle, eu já ia falar um nome que é lá da década de 90, então deixa queira. Bom, mas aí, então, isso funciona tão bem para o mercado, por exemplo, venda de jogadores, tem isso, troca de jogador, como que funciona? Bom, voltando um pouco na estrutura que você disse, hoje a gente, no NTZ, nós temos a maior estrutura da América Latina de times profissionais de esporte, e na nossa estrutura física, nós temos diariamente o acompanhamento do psicólogo, fisioterapeuta, a gente também tem o chefe de cozinha, tem a equipe comercial, a equipe de gestão, a equipe dos coaches, dos técnicos, né, tudo isso funciona no mesmo lugar físico. Hoje a NTZ trabalha no formato de gaming office, é o termo que a gente utiliza para o escritório voltado a treinamento esportivo, treinamento do esporte eletrônico. Então, os atletas, eles residem em apartamentos ou casas próximos ao escritório, e eles vão ao escritório para trabalhar, para treinar, eles vão, tem agenda de treino, também nos intervalos tem o acompanhamento psicológico, tem que marcar as consultas, a gente tem tudo isso, e aí eles voltam para casa, uma vida normal de trabalho. A segunda parte que você estava falando... É para falar que a B ainda é negociações. Sim, totalmente, então assim, negociação de jogador, todos os jogadores têm contrato, né, das equipes profissionais, então o contrato, algumas equipes internacionais também estão no Brasil, também tem esses contratos, e aí a gente tem alguma diferença na legislação em como negociar esses jogadores. Mas no geral, cada jogador tem um valor de mercado e tem um valor de contrato, né, e aí quando você tem interesse em contratar um jogador de outra equipe, você tem que fazer esse contato direto com outra equipe, e falar assim, olha, eu tenho interesse em seu jogador, qual é o valor para que esse jogador venha para a minha equipe. Essas transações acontecem, o Brasil já está bastante movimentado, tem exportação de jogadores, então a gente vende jogadores do Brasil para o mercado internacional, e o contrário também, importação de jogadores, o que mais acontece no Brasil é jogadores coreanos, jogando no campeonato nacional, porque eles trazem aí uma composição diferente de habilidades para jogar no campeonato nacional, também é um movimento interessante. Então há também uma diferença em relação aos jogadores conforme a nacionalidade? Sim. A gente tem hoje, nesse movimento que o Leonardo estava explicando, as transferências para os clubes de esporte, independentemente da modalidade, se é um League of Legends, ou se é um Counter Strike, ou outras modalidades, a transferência ocorre praticamente da mesma maneira que ocorre uma transferência de um atleta de futebol. A lógica de contrato é a mesma, é um contrato de trabalho, esse contrato de trabalho para ser rompido tem uma multa, esse é o valor de mercado que a gente fala, as multas hoje dos atletas são na casa de milhares, de milhões de reais, a gente tem multas milionárias para fazer as contratações. Evidente que, tal qual no futebol, nem sempre as multas milionárias são os valores que são pagos efetivamente pelo clube A para o clube B para que o jogador seja transferido. Normalmente isso é negociado num patamar mais reduzido, né? Até porque o limite que a lei estabelece para a multa é bastante alto, inclusive quando é transferência internacional não tem limite, não há um teto. Então, esse movimento de exportação, a gente já tem visto contratos bem próximos de milhões de reais de transferência de atleta indo para os Estados Unidos, porque a lei te autoriza a não ter limite, né? Então, esses valores têm sido escalados, como o mercado vai inflando, esses valores aumentam gradativamente e têm aumentado nos últimos anos. Com relação aos jogadores internacionais, o Brasil também tem importado esses atletas. A gente tem atletas argentinos, tem técnicos vindos de outros países, atletas coreanos, porque a Coreia tem muita tradição no esporte eletrônico, então, essa expertise deles mais bem consolidada já tem sido trazida para o Brasil. É algo bastante comum e não só para o atleta. A gente tem os treinadores, a gente tem preparadores, tem o staff técnico, o pessoal da área técnica do jogo, cada vez mais tem vindo para o Brasil, que tem se mostrado como um mercado bem consolidado na América Latina, em relação aos outros países. A Argentina e Chile aparecendo ali em segundo e em terceiro lugar, mas o Brasil, pela potência econômica que tem em relação aos seus vizinhos, tem atraído bastante talento nas mais diversas áreas, seja como atleta ou seja em outros aspectos do jogo. Gestores também sendo exportados. Então, a gente tem exemplos aí de CEOs de um time grande nacional, ocupando uma posição num time internacional, tem esse movimento. Pessoal de mídias sociais também trabalhando, brasileiros indo trabalhar para times de fora. Está acontecendo bastante coisa, está me movimentando. Que bacana. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vem, na biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e bota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. Estamos de volta com o programa Em Discussão. Tema de hoje e esportes. Bom, eu queria perguntar então pro Leonardo, pra que você continue falando um pouco desses atletas, né? Vocês comentaram sobre os atletas coreanos. O que eles têm de diferencial e o que o brasileiro tem de diferencial? A gente segue um pouco a característica do povo brasileiro. O jogador brasileiro é aquele jogador habilidoso. Ele ainda é um pouco individualista, ele gosta de fazer aquela jogada mais bonita, mas às vezes prejudicando o trabalho em equipe. Essa é a característica do jogador brasileiro. O jogador coreano, ele tem uma capacidade de... é um histórico de trabalhar melhor os jogos mais complexos. Então, assim, é um jogo que não requer muita habilidade física, porque esporte eletrônico também é habilidade física. É muito menos do que um esporte tradicional como o futebol. Você coloca mais peso no trabalho intelectual do que no físico, mas também é trabalho físico, memória muscular, conseguir executar os movimentos corretos, no timing correto. O jogador coreano, ele trabalha essa questão de estratégia, conceito do jogo, o que acontece com uma combinação específica de competição. Então, assim, na competição, diferentemente do futebol, você escolhe os personagens que você vai começar o jogo, a partida. Então, essa composição, ela também é complexa e tem infinitas variedades. Você tem ali centenas de personagens diferentes para escolher. E dependendo de como a formação do outro time está e a do seu está, o jogo vai ser de uma forma ou de outra. O jogo coreano, no geral, ele tem esse entendimento muito bom de qual personagem afeta mais o jogo da equipe, do adversário. E eles entendem exatamente isso. A estratégia, o momento de jogo, eles são bastante fortes nesse tipo de jogo. Um jogo que envolve muito a parte intelectual, de complexidade de jogo, estratégia, e um pouco menos, talvez, de habilidade física muscular. O jogador brasileiro se destaca bastante nos jogos que envolvem mais habilidade física e que um personagem, um jogador, sozinho, consegue sobressair na partida. Então, esse é mais ou menos o perfil. Acaba sendo muito parecido com o perfil do esporte tradicional. E quais as modalidades, então, que a gente tem nesses jogos? Futebol, a gente já sabe que é... não sei se é a preferência, né? Se é o top ali, mas principalmente os meninos, futebol sempre está ali jogando. Daí tem também de estratégia, de guerra. Estratégia, de combate. O que mais? É, tem... acho que dá para ter alguns... Tem alguns tipos de jogos que eles são mais, como eu poderia dizer, fáceis de ir para o esporte. Alguns são feitos para esportes, né? Ah, tá. Então, você tem... Bom, primeiro, como você falou, os jogos de esportes tradicionais, né? E aí você tem a competição correspondente. Acaba... Embora seja o mais natural para quem está vindo de fora, não é o principal ramo, né? O principal ramo são os esportes competitivos, mas de combate, né? E você tem um que, no linguajar nosso, é a FPS, que é o tiro em primeira pessoa. Que acho que foi o primeiro grande boom no Brasil foi com o Counter Strike, né? Que é o... que é o tiro em primeira pessoa. Teve, enfim, teve uma cena importante no... Acho que é a primeira fase do esporte no Brasil. Você vai conseguir, junto com o movimento das land houses, enfim, primeira fase da internet comercial. E teve isso daí. E aí acho que dá para pensar em um... Misturando aí um pouco de história, um pouco de... De tipo de jogo, você teve o... A internet, obviamente, conseguiu se popularizar e ter uma conexão um pouco mais melhor, né? E aí isso possibilitou que alguns jogos que antes você não conseguia jogar online, você conseguisse um grande número de jogadores, né? E aí meio que a gente pulou uma fase, porque eu tenho um jogo... Tinha alguns jogos que demoravam muitas horas, que eram jogos de estratégia em RTS, que a gente chama de Real Time Strategy, que é de estratégia em tempo real. Em geral, você tem... Controla um exército e outro jogador controla um exército, pode ser em duplas, enfim. Mas são jogos bastante complexos de serem... Serem controlados e o jogo poderia demorar horas. Não digo dias, porque em algum momento os recursos acabam e alguém tem que ganhar. Mas dependendo do tamanho do mapa, isso pode ser... Enfim, era muito comprido. E isso, em certo sentido, também era visto como um impeditivo para aumentar a audiência, porque realmente você não pode ficar horas... Uma coisa é você assistir uma partida de 40 minutos, de várias horas, né? Então, isso, em certo sentido, era um impeditivo para você pegar um público mais amplo. Era muito público de aficionados, né? E mesmo assim, era um público grande, né? E foi a época que a Coreia realmente... Assim, ó, a gente... Era o país que tinha mais times a serem vencidos de longe, né? E aí, depois, eu vou cortar algumas coisas, depois os meus amigos aqui podem completar alguns detalhes. Acho que aí, depois, teve uma versão desses jogos de RTS, que a gente chama de MOBA, né? Que são as arenas de... Agora, ela deu um branco, o acrônimo foi correto, o MOBA, é MU... De defesa de torres. Não, 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 a definição, desculpa. Bom, enfim, basicamente são arenas, né? O A de arena, de batalha, online, onde você tem, em geral, dois times. O mais famoso é 5 contra 5, né? E onde você tem um mapa e você tem algumas posições, que nem tipo de futebol. Tem lá o atacante, o do goleiro, o zagueiro, etc. Você também se especializa em algumas posições dentro do jogo, né? Então, você tem esse... E esse formato, durante um... Ainda hoje, as principais competições estão ligadas a esse formato, que é um formato que, em relação ao anterior, acho que é uma coisa que é importante, ele tem um tempo de jogo mais ou menos estimado, que não é tão grande quanto a geração anterior de jogos de estratégia, né? E aí, esse é o que realmente tem as maiores premiações hoje ainda. Realmente, são... Vem dessa modalidade. Continua tendo uma cena forte de time de primeira pessoa. Continua... Tem outras... O avanço do móvel, né? Do celular, tablet, etc. Hoje, fez com que não só o jogo... Tem jogos que são multiplataformas, você consegue jogar no computador, continuar o jogo no tablet, assim por diante. Isso fez com que vários jogos aumentassem muito a audiência. E você tem aí alguns... Hoje, a gente tem alguns esportes importantes, que são só de plataforma móvel também, né? Então, você tem um dos maiores jogos do mundo, é... Mais rentáveis... Na verdade, vários dos jogos mais rentáveis para celular e tablet, são jogos que têm esportes. Então, isso também mostra como o esporte é importante para rentabilizar e aumentar a audiência, e fidelizar os jogos em diversas plataformas, inclusive o móvel. Eu acho que isso... Quando a gente pensa nos jogos, a gente já pensa que são para os meninos, né? Eles que curtem mais. Mas como está esse mercado para as mulheres? É assim, o mercado de consumidores, claro que é muito equilibrado, até algumas pesquisas apontam as mulheres liderando o mercado de consumo da indústria de games no geral. Nos esportes, é um pouquinho diferente. Ainda as meninas têm uma representatividade um pouco menor, assim como no esporte tradicional, por uma série de fatores. Mas existem inúmeros movimentos que a gente tenta fazer no dia a dia para que isso seja cada vez mais equilibrado. Hoje, por exemplo, dentro do INTZ, nós temos... Nós temos, não sei, talvez 20 a 30, 40... 30 a 30, 40% de todo mundo que trabalha no INTZ são mulheres. Então, a gente está tentando ajudar nesse movimento. Mas ainda é assim, tem uma disparidade entre mulheres e homens no competitivo. E como jogadoras, são poucas, então? São poucas, nos campeonatos principais são poucas. Então, como jogadoras profissionais, os campeonatos principais são poucas. A gente tem uma, duas, três meninas que conseguiram ser campeões mundiais nos campeonatos principais. E tem uma diferença do tipo de jogo de menina, da parte dos homens e das mulheres mesmo? Vai jogar, é competidor, A e B. Ficuramente, igual. O problema é uma... Enfim, como foi dito, quer dizer, tem uma... A gente tem alguns problemas... Tem um legado, né? Que a gente está tendo que lidar, que é um pouco da cultura... É um pouco... Dependendo do tipo de jogo, a cultura dos jogadores é um pouco tóxica. E aí você tem... Alguns publishers pegam mais pesado e fazem sanções mais pesadas em cima de comportamento tóxico. E outros acabam, não sei, demorando um pouco mais, eu diria, para tomar as medidas cabíveis. Isso, bom, isso não é só... Isso também é uma questão legal, né? Eu acho que eu... Ele pode falar bem melhor do que eu nessa parte, né? Mas você tem campanhas de... Para fazer com que as duas coisas... Não incentivar que as mulheres possam jogar mais e, do outro lado, também, de incentivar esses comportamentos tóxicos. Então, teve uma campanha super interessante que foi... Eles pegaram vários dos pro-players e de streamers e eles entraram com ID, com identidade de mulher. E aí eles... E eles gravaram isso e tal. E mostrou como que, assim, só pelo fato de entrar como mulher e não como homem, Eles estavam sujeitos a uma série de ações de assédio que eles nunca tiveram quando eles eram mesmo. Então, por exemplo, quando um jogador erra, então, se ele é homem, ah, ele errou. Porque, assim... Agora, se uma mulher errou, pode ter meia pessoa falar, ah, errou porque é mulher. Não, errou porque não, o outro errou. Então, isso tem mudado e tal, mas é um movimento como em outras coisas na sociedade, né? Não é... A sociedade ainda tem um... Ainda é machista, então, e aqui em games, A gente tem ainda alguns bolsões, assim, bem complicados. É, agora... E aí, nesse sentido, eu acho que a força de mercado vai fazer com que isso mude. Eu acho que uma das coisas boas de você colocar as marcas, cada vez ter uma audiência... Em audiência, audiência de esportes, também você tem um número aqui, 39% pela pesquisa lá da Game Latando, que foi feita uma pesquisa para a América Latina inteira Sobre games e esportes, né? Então, nessa pesquisa, 39% da audiência são de mulheres. Então, isso mostra um interesse, não só em games em geral, mas em esportes em particular. Isso vai repletir no dia a dia da inserção dos novos atletas. E aí, ao longo do tempo, eu acho que é uma questão de tempo, vai ter que... Vai ter mais atletas, vai ter mais balanceamento entre os tipos de atletas, nas diversas modalidades, e aí você vai ter, naturalmente, mais espaço para as mulheres. Mas sem essas ações, eu acho que já estão em curso e tal, mas mesmo na indústria, né? Tem um outro lado, do lado do produtor, né? É uma das coisas que se reclama muitas vezes em jogos, sabe? Que os personagens são sexualizados, enfim, tem uma série de problemas. E uma das coisas que se discutiu, já é uma série de estudos na academia e tal, é que a demografia do desenvolvedor, né, por N razões, ele acaba... O pessoal brincava assim, ah, não, o cara desenvolve jogos até ter o primeiro filho, porque depois que ele teve o primeiro filho, ele vai resolver trabalhar no banco, porque o banco paga um pouco mais e ele consegue... Isso é um pouco... Enfim, é um... Folclórico. É um pouco folclórico, mas tem seu... Tem seu sentido, né? Doutor Américo. Não, só para completar, porque isso faz com que uma boa parte dos desenvolvedores fossem homens jovens, porque também na indústria de tecnologia, a maioria dos foram, forma-se mais homens do que... E aí criavam um viés do tipo de jogo que era desenvolvido, né? Então acabava sendo de homens jovens para homens jovens, e é daí um pouco do estereótipo do jogador tradicional. A partir do momento que veio uma expansão muito grande, principalmente depois da web e do móvel, e você equilibrou a demanda, onde você tem meio a meio de homens e mulheres, isso fez com que também os desenvolvedores mudassem suas equipes, desenvolvimento e assim por diante. Então, hoje também a indústria está mais preparada para oferecer jogos que propiciem esse equilíbrio. Você tem uma pressão dos patrocinadores para que você não tenha ambientes tóxicos e tenha ambientes inclusivos. Você tem uma licitação cada vez mais atuante em cima de bullying, assédio, etc. Então, tudo está sendo construído para que a gente tenha um ambiente cada vez mais saudável para todo mundo. Doutora América, eu até ia perguntar para o senhor em relação a isso mesmo, essa questão da idade, se tem uma idade mínima, já que já está se profissionalizando, a umidade mínima, a questão são rapazes ou mulheres mais jovens, ou hoje tem então os gamers, já que são profissionais mais velhos, até que idade? E principalmente a legislação para essa questão de bullying e quebra de direitos. Esse aspecto da questão do assédio, isso normalmente é regulado pela própria publisher. Então, a gente tem nos esportes algo que não é exatamente igual nos esportes tradicionais, que a gente tem um dono da bola. Quem cria o jogo tem os direitos sobre o jogo, porque isso é propriedade intelectual. Bom, cada publisher decide como agir em relação ao seu próprio jogo. Então, às vezes você tem uma situação de assédio, de racismo, de homofobia, ou qualquer outra situação de violação de direitos, as publishers tomam para si a responsabilidade disciplinar em relação a isso. Igual a gente tem no futebol, no vôlei, no basquete, a justiça desportiva, a gente tem esse aspecto da disciplina sendo feito pelas próprias publishers. Algumas são mais rígidas, felizmente, outras são não tão rígidas. Isso é um aspecto da questão da disciplina. A gente tem ainda o aspecto de direito civil, da violação a um direito e disso causar dano. E aí é a necessidade da reparação do dano pela pessoa que ofende, que pratica o ato ilegal, que pratica o ilícito. Então, a gente tem essas duas vertentes. Com relação às idades, eu acho que o Leonardo tem uma vivência maior, vai concordar comigo. A carreira do atleta de esportes é bem encurtada, são pessoas bastante jovens. E aí a gente tem a proteção vinda da Constituição e da Lei Pelé. A Constituição autoriza o trabalho a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Hoje a gente não tem atletas, na maioria dos casos, com uma idade tão nova, tão tenra, como a gente tem no futebol, por exemplo. Mas a gente usa as mesmas ferramentas quando aparece, às vezes, um menino ou uma menina que é prodígio naquela modalidade, que é o contrato de formação. A Lei Pelé prevê o contrato de formação para aquele clube que investe no atleta desde as suas origens para desenvolver um aspecto técnico, profissional, mas também o educativo. A gente usa essa mesma base legal a partir dos 14 anos. Quando se chega aos 16 anos, o atleta ou a atleta tem direito de ser profissionalizado já, já pode ter um contrato de trabalho. E aí, normalmente, essa costuma ser a idade em que há profissionalização e aí emprego com carteira registrada, como manda a lei. E aí a gente vai ter até cerca dos 22, 23 anos, normalmente, é o período que dura essa carreira. E aí a gente tem os atletas mudando para outras áreas. A lei brasileira é bastante clara, muito embora não para o esporte especificamente, mas para as questões das idades e a questão do trabalho, quando há o menor ou a menor envolvido. A parte dos esportes, eles também têm duas vertentes, né? Serious Games, não sei se é assim que se fala, mas... E também a gamificação. Então, o que é isso? Nome bem específico, né? Sim, sim. Acho que são coisas não necessariamente relacionadas a esportes, né? Serious Games a gente utiliza como jogos... É que em português fica engraçado, já jogos sérios, né? Mas a ideia é que tem jogos de entretenimento cujo único propósito é entretenimento e o jogo sério teria outros propósitos além do entretenimento. Então, o principal propósito pode ser de treinamento, educação, alguma coisa ligada à cidadania e assim por diante. Então, você pode ter jogo, por exemplo, para ajudar a conscientizar sobre a zika, ou sobre... para ajudar a... Então, por exemplo, tem alguns jogos que ajudam a... Você insere o jogo para a criança que vai... Às vezes, por exemplo, fazer uma tomografia. A tomografia para uma criança é uma experiência bastante esquisita, né? Você vai entrar numa... Máquina. Numa máquina que é branca. Nossa, é bem estranho. Então, você tem... Por exemplo, você tem experiências onde você tem espécies de gamificação e de serious games. Então, eles têm, nesse caso, mais gamificação. O que eles fazem? Eles fazem... Eles botam aspectos do jogo em outras coisas. Então, pode ser no treinamento, pode ser, nesse caso, da máquina de monografia, o que a equipe de saúde fez. Eles faziam uma brincadeira, entre aspas, onde a criança estava entrando numa caverna e ela tinha que ficar bem quietinha, porque senão o bicho ia pegar ela. E aí, depois que ela saísse e o bicho fosse embora, aí ela podia... Aí ela ganhava uma recompensa e tal. Então, por quê? Porque um dos grandes problemas era que a criança, volta e meia, panicava, ia ter que começar tudo de novo. Enfim, era um transtorno. Era ruim para a criança, era ruim para o sistema de saúde, porque você não conseguia fazer o número de exames que você precisava. Enfim, era uma... E com essa, eles trataram, eles fizeram uma história, eles fizeram um sistema de recompensas, eles fizeram o cenário para poder ficar parecido com uma caverna. Eventualmente, tinha lá alguma coisa que simulava o bicho, etc. E, enfim, isso é uma gamificação, né? É como que você tem gamificação de treinamento, você tem gamificação de treinamento, é o principal, mesmo gamificação dos próprios games, né? Mas gamificação um pouco no popular, a gente tem muitas coisas que é que nem uma gincana, né? Gincana tem lá, tem uma série de tarefas, tem os tempos, tem as premiações, tem o ranking, Então, tem uma série de coisas que você tem nos jogos e que você incorpora isso para poder deixar mais transparente, mais lúdico, uma dinâmica, entre aspas, mais tradicional. E tem curso para isso? Tem. Tem especialização? Como funciona o Brasil? A gente tem um curso sobre Cidius Games e gamificação para gestão de recursos humanos, que a gente dá lá na FIA. A gente tem um curso de esportes também, que tem vários profissionais de diversos atores diferentes. Então, a gente tem o time, o publisher, o pessoal das marcas, o pessoal de equipe técnica, enfim, várias visões diferentes para entender. E, enfim, acho que isso é interessante para ver como que os jogos podem ter várias, estão impactando em várias coisas diferentes, né? Então, vai desde a recrutamento e seleção, treinamento e avaliação de pessoal, até, enfim, até isso daqui que a gente está discutindo, que é mudar o tempo de tela das pessoas, o entretenimento. Leonardo, já que funciona como um campeonato até convencional, né? De outros esportes, a gente tem alguns problemas, como, por exemplo, doping, tem ali algum tipo de... até corrupção, né? Porque a gente sabe que dentro do esporte convencional, tem espaço nesse... Então, eu acho que como qualquer setor que envolve muito dinheiro, acaba tendo várias coisas de bastidor. Eu não vou dizer que tem movimentos ilegais, no meu conhecimento, não temos. Mas tem muito disso, tem muito problema, discussões de interesses comerciais. Então, interesse comercial em jogador, pô, eu tenho interesse no seu jogador. E aí, esse processo, às vezes, pode ser interpretado como aliciamento ou não, isso acontece, porque a competição é muito forte, porque quanto melhor você desempenhar esportivamente nesse campeonato, maior a sua exposição, maior a exposição do seu time, e aí, consequentemente, o seu potencial para ter um patrocinador maior, ou atrair novas marcas para apoiar o seu projeto, acaba sendo maior. Então, a competição acaba sendo bem intensa. E a competição no final, existe toda a preparação de atletas, comissão técnica, então, a cultura do time de como jogar, como competir, mas, em algumas ocasiões, você precisa de um outro jogador, você precisa mudar a cara do time, você precisa trazer um jogador de outra equipe, você precisa trazer um jogador de fora. Nessas transações, tem bastante coisa discutível, mas não chegar a um ponto de ilegalidade, eu acho, acho que ainda a gente não está nesse ponto. O esporte eletrônico, ele ainda está numa fase de esperança, mas é diferente do esporte tradicional, a gente não tem problema de torcida, a gente não tem problema de violência, a gente tem algum problema de discriminação, mas a gente está combatendo isso com tolerância zero. Então, por exemplo, o regulamento do INTZ, se qualquer atleta, ou qualquer colaborador do INTZ, se participar, ou fizer alguma menção, que seja de discriminação, de homofobia, ou qualquer coisa do tipo, é desligamento total, ainda tem uma multa de penalização em cima disso, então assim, é tolerância zero para que essas coisas não aconteçam e que seja completamente erradicado esse problema do esporte eletrônico de games. Então, como o doutor falou, cada publisher promove também uma fiscalização própria. Tem publishers que têm fiscalização própria, então assim, ele tem uma equipe de fiscalização, que vai lá identificar esses pontos e vai pegar essas pessoas que fizeram, que causaram algum problema desse tipo e vão expulsar elas do nosso ambiente. Esse cara não vai poder jogar mais, ele é banido do nosso ambiente de jogo, de jogo e de competitivo. Outras disponibilizam também um programa que vai identificar isso. Então, pelas palavras que o cara utiliza no chat, enquanto ele digita uma mensagem para outro jogador, ele identifica um padrão pronto. Esse cara aqui, ele está falando coisas que ele não deveria falar, ele também está expulso do nosso ambiente. E outras promovem da seguinte forma, como a gente está falando de tecnologia, você coloca as próprias pessoas que estão jogando o jogo para avaliarem um episódio que aconteceu em um outro momento com outras pessoas. Então, você entra lá no jogo e ele te aparece assim, ó, você tem um caso para analisar. Você vai, você tem boa conduta no jogo, o jogo interpreta isso, que você é um jogador de boa conduta, então você está apto a fiscalizar os outros jogadores. Então, ele fala assim, ó, você tem um material para fiscalizar. Você vai lá, assiste o vídeo, entende o que aconteceu naquele episódio e aí você vai dar o seu parecer. Você vai falar assim, não, esse cara realmente ele infringiu algum item do regulamento de ética do jogo. Aí, por exemplo, se N pessoas avaliarem esse cara nesse sentido, esse cara também recebe alguma punição. Ele pode ter uma punição temporária ou uma punição permanente. Tem isso. Mas assim, questão de doping, isso não tem, a gente não tem isso nas competições. A fiscalização é baixa, na realidade, hoje em dia, também não se faz muito essa necessidade. Eu acho que o rendimento físico, e isso também é a parte bonita do esporte eletrônico, o rendimento físico, o vigor físico, não é o maior impacto no esporte eletrônico, muito pelo contrário. É o esforço intelectual, a dedicação, trabalho em equipe, comunicação, todos esses skills também que o professor mencionou aqui numa vida profissional, fora da carreira de games, esporte eletrônico, também ajuda, é o que o cara precisa ter, o atleta precisa ter para ser bem sucedido. Então, a questão do doping, ela não chega a ser tão relevante para o esporte eletrônico. E também é uma coisa que está fora do nosso ambiente, não é uma coisa, os atletas não procuram isso por uma vantagem competitiva. Então, acaba que não faz muito sentido, a gente não tem essa preocupação. Nesse aspecto do doping, é interessante, porque o doping, ele funciona internacionalmente, ele tem um sistema internacional, mas esse sistema internacional não se replica para o mundo do esporte. A gente não tem a mesma lógica olímpica, vamos dizer assim, que é o que dá origem ao combate à dopagem, dentro do movimento do esporte. Muito embora haja essa questão agora de esporte pode chegar à Olimpíada, tem uma conversa sobre modalidades de esporte nos jogos asiáticos, é algo que provavelmente no futuro a gente vai enfrentar com mais afinco e vai chamar a atenção porque o Comitê Olímpico Internacional tem interesse em modalidades novas que atingem o público jovem. O skate, o surf são um grande exemplo da Olimpíada de Tóquio agora. Mas essa questão da dopagem, concordo plenamente com o Leonardo, ela está fora do radar hoje e poucas organizações têm essa preocupação. Muito pela questão do vigor físico, mas porque não é cultural do esporte ter a questão da dopagem. Acho que isso, com o tempo, não vai ficar assim, mas... por enquanto é a situação que a gente tem. Tem outras vertentes... Desculpa, me interromper. Só o último ponto. Existem outras coisas, não é a dopagem, mas existem formas de trapaça no jogo digital, por ser um jogo de tecnologia, que atingem a competição. Então, isso vai mais ou menos nessa linha. E aí também tolerância zero, punições e exclusão do nosso ambiente. Muito obrigada pelas informações que vocês passaram aqui. Muito legal, né? Todo esse ambiente, essa novidade, essa profissionalização. e que outros jovens se interessem e procurem mais informações. Obrigada, então, pela participação. O programa em discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alespe e no canal da TV Alespe no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom, com a sala, se inscreve, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.